O que não vai ter? Então vamos lá, galera, tomou um bloco de pé, por favor, pra gente começar. Nós vamos apresentarmos aqui, temos pessoas que nós não conhecemos aqui, né? Vocês, por exemplo, a primeira vez que você vem, né? E, meu pai e minha mãe, acho que quase todo mundo já conhece aqui, pra falar a verdade, né? Eu não sei, não, sim. Não? Então vai ser uma oportunidade agora de nos apresentarmos e nos conhecermos, ok? Então, quando tiver com a palavra, você fala o seu nome, fala se foi a primeira vez que você vem, no caso, se é a primeira vez ou se não é, e você fala o que você espera em Deus. A frase é, o que eu espero em Deus? Aí você fala a vontade, pode ficar a vontade, fala o que vier na sua cabeça. Aqui é o lugar de nós aprendermos, de nós falarmos o que está no nosso coração. Então não precisa ficar com vergonha, tá? Pode ficar à vontade. Começando com você, que está aqui do meu lado. Vamos começar do outro lado aqui, com o Fabiano. O meu irmão é Fabiano, que eu conheço já há algum tempo, venho aqui na cela dele, às vezes, venho, às vezes não, né? Mandar pra mim, eu venho. O que eu espero em Deus é que ele venha nos abençoar, né? Cada dia nos proteger, nos darmos paz, né? Amém. Próximo? Eu acho que Deus sempre está com nós todos aqui. Então, eu acho que a gente é que tem que pedir a ele mesmo, porque ele sempre está com nós. Então, a gente tem que confiar e ter fé aí mesmo. E esperar o melhor, né? O que passa pela cabeça de cada um. Qual é o nome do senhor? João Batista. João Batista. João Batista. A próxima? Certo? Ei, não, vou começar até de novo, que não aprenderam até hoje. Já há cinco meses de reunião, não aprendeu. Começa de novo, Fabiano. O nome é Fabiano, também, que não te agra no meu tempo. E espero em Deus é que ele venha nos abençoar cada dia mais e nos proteger. Isso, muito bom. Próximo? Tem que falar a mão do senhor, se ele já falou de espero em Deus, fala o nome. João Batista. Isso. O que nós dizemos para o João Batista? Seja bem-vindo! Cinco meses de reunião até hoje, que não esquece. Próximo. Meu nome é Daniel, sou mãe do Tiago. Espero em Deus, saúde, paz e vida. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Meu nome é Daniel. O que você espera em Deus, Daniel? O que você espera em Deus, Daniel? Como assim? O que você quer de espera em Deus? Não é que ele espera? Eu acho que a gente tem que mais fazer do que esperar, né? A gente já espera muito de Deus e é bom fazer, irmão. Você é o próximo? Qual que é o seu nome? Qual? O que a Sibela espera de Deus? Amém! Que o mundo seja mais perdido, porque não está falando de Deus. O que a Sibela espera em Deus é que a gente sempre espera uma coisa de Deus. Ele sempre faz melhor do que a gente espera, né? A gente quer uma coisa e sempre dá a mais do que aquilo que a gente merece, do que a gente precisa. Então, seja a vontade de Deus, vamos indicar a Deus. Amém! Amém! Eu? Eu sou a Deus? Então, meu nome é Cintra, sou amelie do Tiago. É a segunda vez que eu estou aqui. Muito feliz por estar aqui de presente mais uma vez. E o que eu espero de Deus é que o amor de Deus prevaleça no coração dos seres humanos, né? Porque com tudo que está acontecendo, com tudo que Deus já deixou escrito, né? O que poderia acontecer, o que vai acontecer, o que vai estar acontecendo. E percebe-se que o amor vai se esfriando, né? Com toda maldade, sangue que está havendo no mundo, na nossa cidade, na nossa rua. Enfim, então, peço assim a Deus que o amor dele não se esfrie, né? Porque a gente precisa desse amor e buscar. Buscar a Deus, a gente ser mais temente a Deus, amar o próximo, porque as pessoas hoje, elas estão esquecendo dessa comunidade. Não está tendo. Então, assim, a gente tem que orar, não só pela gente, pela família, mas pelos amigos, pelas pessoas próximas, pelo pai, enfim, pelo mundo. Porque está acabando. O amor das pessoas está acabando. E a gente não pode, como... Não vou falar a questão porque eu ainda não me consertei, né? Com Deus ainda. Mas, assim, a gente tem que orar para que o amor não se esfrie, né? E que o amor de Deus seja tocado por todos. Amém. Amém. O meu nome é Ednar, a primeira vez que eu venho aqui, que eu venho aqui, que eu venho aqui, que eu espero que Deus é... que eu venho a falar com Deus hoje, que eu tenho que falar com Deus hoje, a paz que eu venho aqui. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Ednar, eu acertei, ó. O meu nome é Tiago, e sou afetão, moro aqui. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer recebê-los aqui, aqui Ednar, que eu não conhecia ainda até então. É um prazer receber meus pais aqui, nessa noite, né? Olha que benção. Domingo minha filha estava aqui, esses dias o restante da minha família estava aqui, hoje meus pais estão aqui. A melhor coisa que tem é... Deus é um Deus só, né? Só existe um Deus. Tem gente que usa um monte de nome pra eles. Né? Mas só existe um. E Deus é o nosso pai. Deus é seu pai. Deus é meu pai. Né? Nós somos uma família. E às vezes a gente se esquece disso. Nós somos uma família, Fabiano. E a família, ela existe pra qual propósito? Quem pode me responder? Qual é o propósito da família? União, amor, afeto. União, amor, afeto. Então é isso, Ednar. Quando você estiver lá na sua casa e falar assim, não, eu estou longe de Deus. Eu preciso me achegar até Deus. Talvez você não tenha facilidade de ir numa igreja, de fazer alguma coisa, mas nós não somos irmãos, então vá ao seu irmão, porque você conversa com o seu irmão e vocês dois juntos vão ser muito mais fáceis de se achegar em Deus. Muito mais fácil. Necessariamente você não precisa ir na igreja todo domingo, igual muitas pessoas acham que precisam. Não, não é exatamente dessa forma. É bom congregar, sim. É bom você ir naquela reunião, assim, se eu for uma palavra, né, estar em comunhão com os irmãos, é bom, sim. Mas se você não for de coração, não pode você não ir. O que Deus importa é com o seu coração. Amém? Vamos agora ter um momento de oração que a Lara pediu e nós vamos aproveitar. Se alguém quiser, tiver algum pedido de oração, você pode estar colocando aqui. Às vezes nós precisamos muito. Ontem tinha um rapaz que queria suicidar. Graças a Deus ele me procurou e deu tudo certo. Não morreu. Estávamos também com a moça sumida, né, mãe? E também apareceu a moça. Estávamos também com a família. O Daniel perguntou agora aí, o que esses nomes ficavam? São as pessoas que Deus respondeu. Tinha também uma moça que fez faxina aqui em casa, que a mãe dela também estava no hospital também. Deus respondeu a oração dela. Deus está vivo. E é na oração, com a gente clamando, mais de uma pessoa junta, fala, quando tiver dois ou mais, eu vou dizer meu nome, ali eu estarei. Então Deus está aqui. Você quer ouvir de Deus? Então Deus está te falando neste momento. Deus está aqui. E se você está aqui, você está tendo comunhão. com ele. Não precisa esperar uma luz vindo do céu. Todo mundo quer uma luz assim, um cavalo branco. Todo mundo quer, né? Nossa, é tão bom quando a pessoa toca, sente aquele rupio. Não é bom? É bom, é muito bom. Aquele fogo, aquela coisa, é bom. Mas Deus fala para a gente de várias formas. Deus usou, para falar com Jonas, Deus usou a baleia. Para falar com muitos sacerdotes, Deus usou a sarça, uma árvore queimando. Deus usou mula para falar com as pessoas. Deus usa coisas, mas principalmente, Deus usa pessoas, para falar com pessoas. Muitas vezes, quando você está, não sei se já aconteceu com você, Fabio, conversando com alguém, você fala uma coisa, você nem sabe, nossa, como é? Como que isso é o da minha boca? Deus te usando. Deus te usando. Deus te usando. Você aconselhar um... Você é solteiro, não é, Daniel? De repente, você está conversando com um casal, casado, e você fala uma coisa assim, você fala, nossa, como que isso é o da minha boca? Deus te usando. Deus usando. Então, deixa Deus usar neste momento e vamos orar. Vamos orar neste momento, pela sua vida, pela vida de quem? Do meu sobrinho. Eu sei que o dia que ele nasceu, ele agora está internado. Está internado com quem? Qual o nome? Está internado, ainda não descobri o que é, mas eu não nasci com o meu filho. Sabe o que é? Qual a mãe dele? Theo. Qual a mãe dele? Qual a mãe dele? Qual a mãe dele também? Qual a mãe dele também? Qual a Luciana? Theo e Luciana. Theo significa Deus, né? Theo, teocentrismo. Deus no centro da humanidade. É. Theo é Deus. E pela Luciana. O nome? Judite, Cleber e Luciana. Judite, Cleber e Luciana. Mais algum pedido? Não? Então, vamos fechar os olhos. Para a nossa saúde, né? Se bem. Amém. Vamos fechar os olhos. Quando você estiver orando, Deus vai ouvir a sua oração. Tenha certeza disso. Ore. Então, se você conseguir, se você não tiver costume, olha com o seu pensamento. Mas se você tiver costume, olha com a sua boca. Porque tudo que a gente fala, acontece. Se a gente fala coisa boa, acontece coisa boa. Se a gente fala coisa ruim, acontece coisa ruim. Então, vamos orar. Senhor, neste momento, vem colocar na vida, Senhor, do Theo, que está hospitalizado, que está com algum tipo de enfermidade que os médicos não conhecem. Mas nós cremos em Jesus Cristo, cremos no Deus Jeová Ravá, o Deus da cura, o Deus do milagre e da provisão. Senhor, te pedimos também pela mãe dele, Luciana, em nome de Jesus, vem sobre essa família, vem sobre esse lar, em nome de Jesus, trazendo cura e restauração. Que os anjos do Senhor venham vencer todas as guerras espirituais que eles estejam passando, em nome do Senhor Jesus. E que o sangue de Jesus derramado na cruz, que pagou todos os nossos pecados, que sarou todas as enfermidades, possa ser derramado sobre essa família, sobre o Theo, recém-nascido, e sobre a Luciana, sua mãe. Te pedimos também sobre o filho da Cíntia, vamos, esqueci o nome dele, Cléber e Judite, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja abençoando os dois neste momento. Que o Senhor esteja vindo sobre a vida do Cléber, trazendo todo o livramento espiritual. Coloque os teus anjos, ó Pai, criando a redoma sobre ele, impedindo que qualquer mal possa tocar. A palavra do Senhor diz que mil cairão a minha esquerda, dez mil a minha direita, mas eu não serei abalado. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum me alcançará. E eu declaro essa palavra sobre a vida do Cléber e sobre a vida, esqueci, sobre a vida da Judite, em nome de Jesus. Eu não sei qual o problema dela, mas o Senhor sabe. E que o Senhor venha ao Pai estar abençoando ela neste momento. Também eu oro aqui pela vida de cada um dos que estão presentes aqui, que se apresentaram, pelas vidas das meninas que estão lá fora fazendo o nosso momento de comunhão, o nosso alimento. Em nome de Jesus eu te peço que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração, venha nos falar, dando revelação de o que o Senhor quer trazer para cada um de nós nesta noite. Bem, dizemos o teu nome, te agradecemos por tudo o que o Senhor fará nesta noite e pela graça de podermos estar aqui, reunidos como igreja, como povo do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradecemos por tudo. Amém. E amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero que você abraça dois ou três pessoas neste momento. Pode abraçar aí. Eu chamei a Zona. Eu vou te ajudar. Você é muito bem. A gente volta na casa do seu pai. A gente volta na casa do seu pai. Abraço, porém. Acende para a minha santa, por favor. Enquanto ele acende. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Eu esqueci. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Eu não sei. Eu esqueci. Ele vai ligar a vida, mãe. Vai ligar a vida. Pode sentar, mãe. Vou ficar à vontade. Ele sai doido. Não é disso, mãe. Hoje nós vamos falar sobre... Enquanto ele está acendendo, vamos abrir a Bíblia. Está ganhando tempo. Quem quer ler a Bíblia? 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 Eu acho que vamos falar com a Bíblia. Entendendo bem? Entendendo bem? Tem Bíblia, tem Bíblia? Eu não trouxe. Ao dentro da minha bíblia eu estou falando. Tem três. Tem três. Uma. 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 Eu vou escrever com ela, tá? Deu certinho. Isso. Atos 13, 47. 1 João 1, 7. 1 João 1, 5. João 8, 12. Mateus 5, 14. Nós vamos ler hoje. Nós vamos ser rapidinhos hoje aqui, porque nós nos enrolando, então vamos ser bem rapidinhos hoje, tá? Não uma passagem de duas horas. Pode ficar presídios. É. Do 8 ao 12? Não. É. Atos... Qual é o seu ato? Não. É João. É João. João. É João. É que é a abreviação. 12, não. Capítulo 8, versículo 12. Vamos começar pelo... Atos 13, 47. Quem é que tem? Quem é que tá aí? Atos 13, 47. É, eu duro. É você? Pode ler, gente? Pode ler? Pode ler? É escuro. Pode ler? 5 ao 7 ou acente? É do 5 ao 7 ou 5 ao 7, o Jó? João. É João? É quando é Jó, tem acento. João, abreviatura Jó. João, 8, 12. 1 João. Tem João e 1 João. E o 2 João também. Não, não é João. Tem João e João. Não, tá? 1 João. É 1 João. Aham. Pode falar em Salmão? Pode. Atos 13, 47. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o Seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos. Afinal de Deus, que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito, muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os deus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também aos homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então, os apóstolos sacudiram a coelha das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade icônica. Amém. Qual que é o próximo aí? João, 5 e 7. Isso. Vocês entenderam? Vamos ler de novo para nós entenderam. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Entenderam agora? Qual que é o próximo? Acho que é o Mateus, né? Mateus 5 e 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Amém. Falou novamente sobre luz, né? Nós somos o quê? Luz do mundo. Vamos ouvir. Nós somos o quê? Luz. Então fala. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Vamos ouvir. Fala de novo. Eu sou a luz. Mais uma vez. Eu sou a luz. A luz de onde? Do mundo. Do mundo. Você é o quê? A luz do mundo. É. Nós somos a luz. Embora às vezes a gente ache que não sejamos. Mas é engraçado, né? Você é perfeito? Ah, a Bíblia não falou isso, né? Eu sou a luz perfeita do mundo. É, infelizmente vai ter que apagar lá. Avisa para a Leila lá. Avisa lá para ela. Glória para a Leila lá. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia... Nós já lemos três versículos falando sobre a mesma coisa. Nós somos a luz. Nenhum versículo diz assim, ó. Nós somos perfeitos para ser luz. Nós somos capacitados para ser luz. Nós somos bonitos para ser luz. A gente tem dinheiro para ser luz. Nenhuma vez falou sobre isso. Falou? Nenhuma vez. Nenhuma vez falou assim, ó. Eu tenho um casamento perfeito para ser luz. Falou isso aí, Fabiana? Não falou, né? Engraçado, né? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu faço... Nada. Quem falou? Nós somos a luz do mundo. E depois, quem falou? Lê de novo esse versículo. Quem? Foi você que leu? O último? Foi ele. É você? Foi ele. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de uma montanha. Aí... Agora cada um pega uma velhinha. Pega uma velhinha. É, menos você. Eu só pegue a velhinha. Cuidado. Eu deixei para acender agora, né? Se deixasse acerto para comer assim... Eu ia achar que era um racuma. Eu ia achar que era um racuma. Vai reunião assim, né? Nós somos... Lê de novo. Nós somos a luz do mundo. E vocês são a luz do mundo. Aham. Não se pode esconder uma cidade situada em uma montanha. Cíntia, você vive no mundo? Vive no mundo. Talvez você não perceba. Talvez você não seja do mundo. Mas nós vivemos no mundo. Vivemos de problemas. Quem que tem problema? Você nem levanta a mão. Quem tem problema? Todo mundo tem problema. Problema é uma constância que sempre vem na nossa vida. A diferença é se ele faz parte da sua vida ou se ele passa na sua vida. Essa é a diferença. Ali falou que nós somos a luz do mundo. Aonde você vai tem que ser luz. E a coisa mais difícil é ser luz. Eu estava vindo mais cedo. Um cara quase me atropelou. Eu estava no bicicleta. Fui lá comprar uns trens. Quase me atropelou e ainda brigou comigo. Ainda brigou comigo. Tem lógica. Tem lógica. Ele estava errado. Ele estava vindo assim. Era num cruzamento. Ele estava vindo. Ele estava olhando os carros e os outros. Não importou não, né? Aí eu pensei. Ainda pensei. Talvez ele não vai olhar para mim e vai passar em cima. Então eu vou bem devagarzinho. Na hora que eu ia. E aí brigou comigo. Existem situações que tentam tirar essa luz? Nossa, existe e tem. E muitas vezes tira, né? Muitas vezes você briga na rua. O que é que acontece? A luz deixa de brigar. Né? É o que acontece. Problemas. Acontece situações que fazem isso, né? Muitas vezes, Cíntia, o seu filho está com algum problema e você não consegue ter mais pais. E você não consegue, já que você não tem pais, você não consegue ser luz para ele mais. Você deveria ser e você não consegue. Muitas vezes o Daniel pode ser que está trabalhando e fez um compromisso de estar aqui e não vem. E ele, no coração dele, fala. Nossa, eu me sinto mal por ter feito compromisso com Deus e não cumprir. Comigo não tem problema nenhum. Mas e com Deus? E aí você perde essa chama. E você vai esfriando, você vai esfriando, esfriando. Talvez meu pai, quando está lá na roça, lá, tem os animais e acontece uma enfermidade com o animal e morre. Acontece. E o animal que deveria dar uma renda grande para ele, ele perde o animal sem mais cimentos. Um bicho ou alguma coisa, ou a natureza e ele fica sem pais lá e tudo mais. E minha mãe também passa por uma dificuldade e fica sem pais. E a mesma coisa acontece com o Fabiano e a mesma coisa com você. E a gente deveria ser luz e, de repente, essa luz que nós deveríamos ser, essa luz já não existe mais. E não se engane, gente, todo mundo pode passar por uma situação assim, onde você não tem mais esperança. Onde você acha que não tem mais solução na sua vida. Aonde você acha que aquela coisa quebrada não tem como consertar. Aonde você tenta sair de uma situação e não consegue. Não vai pra frente, não vai. Você conserta a vida financeira, a sua vida emocional abalada. Você conserta a sua vida emocional, a sua vida profissional tem problema. Você vai dali e chega daqui, faz o outro e tal e nunca tem harmonia. Aí você fala, gente, poxa, mas eu tento, eu tento, eu tento e não vai pra frente. Não vai. Não deslancha. O que acontece? Por que que acontece isso com tanta gente? E aí vem a depressão, vem o suicídio, vem tantas outras coisas que a gente vê todos os dias nos jornais. A gente não, porque eu não assisto os jornais, só assisto coisas que edificam a minha mente. Mas infelizmente acontece isso no mundo, não é verdade? Hoje um padre, assistiu um vídeo de um padre falando de uma moça de 14 anos que foi confessar com ele que suicidar e suicidou. 14 anos. Minha filha tem 13. Quase a idade da minha filha. Uma criança de 14 anos começa a pensar em suicídio, gente. Nem viveu ainda pra saber o que é coisa ruim e difícil. E nem você que viveu coisa ruim e difícil tem justificativa também, não? Dói, é difícil, às vezes não vai. Mas existe, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você precisa de algo, não vai ser dinheiro que vai resolver. Quantos milionários suicidam? Quantos milionários divorciam? Ele é um bilionário, tem tudo. Não, não tem tudo. Não tem. Quem não tem Deus, não tem tudo. Não, é impossível. Alguém falou, eu sou bilionário, eu tenho tudo. Não tem tudo. Alguma área da vida dele tem problema. A gente vê o dinheiro, que é o que aparece nos nossos olhos. Mas os problemas ninguém não vê. A única forma da gente ser feliz na vida é com Deus. Dinheiro não traz felicidade. Momentânea pode fazer, mas felicidade não. Casamento, se você não tiver Deus no seu casamento, não tem como ter paz, amor, harmonia e tudo mais. Família, tudo. Então, o que eu queria falar pra vocês hoje, nós somos a luz do mundo. Talvez você não entenda e não perceba isso. Mas se você tá apagado hoje, eu vou fazer uma oração, essa chama vai acender. E quando essa chama acender, você tem o papel de incendiar a vida das outras pessoas. Tá nas suas mãos poder ajudar o próximo. poder contribuir pra que o outro que está apagado também venha a brilhar novamente. Amém? Amém? Amém. Então, cadê o isqueiro? Você viu o papel? Sim. Presta aqui. Esse daqui, o fogo, o isqueiro, representa Deus. Deus você pode encontrar de diversas formas. Você pode encontrar numa reunião como essa. Você pode encontrar ele na igreja. Você pode encontrar ele na rua. Você pode encontrar ele sozinho no seu quarto orando. Deus, ele está em todo lugar. Ele é onipotente. Está em todo lugar. E neste momento ele está aqui. E ele quer acender o seu fogo. E quando ele acender o seu fogo, a sua responsabilidade é de passar para o próximo. E para o próximo. E para o próximo. Deus não quer só te abençoar. Mas Deus quer, através de te abençoar, abençoar outras pessoas que precisam de você. Precisa muito, gente. Esse mundo está perdido. Esse mundo só tem raiva. Só tem ódio, rancor no coração. E Deus conta com pessoas como eu e você. Para incendiar o mundo. Feche seus olhos. Eu vou orar neste momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que tenha a revelação dessa palavra simples, mas uma palavra que pode transformar a sua vida, uma palavra que pode transformar a sua família, uma palavra que pode mudar completamente todas as pessoas que estão em sua volta. Senhor Espírito Santo de Deus, venha neste momento incendiar o coração de cada uma das pessoas que estão aqui, ó Deus. Eu te peço que o Senhor esteja dando força, dando capacitação, livrando eles de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, e todas as coisas que têm tirado a esperança deles, que possam ser queimadas agora pelo fogo do Espírito Santo de Deus. e todas as coisas que estão impedindo eles de crescer em ti e de entenderem a soberania do Senhor nessa terra, nesse povo, nas famílias, nas pessoas que estão em nossa volta, no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus que nós possamos ter revelação durante essa semana de tudo o que o Senhor quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. ilumina, Senhor, nossos parentes, ilumina, Senhor, nossas famílias, ilumina, Senhor, nossos amigos, ilumina no trabalho, ilumina em todos os âmbitos de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém. Amém. Eu quero fazer uma oração que chama-se oração de entrega. Talvez você já fez a oração, se não quiser fazer, não precisa fazer. Mas se você... Não, vamos ler. Bora aí. Mas se você não fez essa oração, eu quero que você faça essa oração de todo o seu coração. Amém? Então, todo mundo coloca a mão no seu coração e quem quiser fazer essa oração, você repita comigo. Uma oração onde você vai entregar as suas vidas. Pode pagar, pode pagar. Onde você vai entregar, porque senão depois não cai, não me enxerga, e dói, né? Onde você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Então, feche seus olhos para que você saia do natural. Em nome de Jesus. E repita comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu coloco a minha vida em duas mãos. E te peço, ilumine os meus caminhos. Ilumine os meus caminhos. Ilumine os meus caminhos. Me mostre a direção certa a prosseguir. Me mostre a direção. Ilumine o meu casamento, minha família, meus filhos, meus irmãos, meus primos e tias. Fale cada uma das pessoas que você quer que ilumine. Pode repetir. Ilumine qual que vocês quiserem. Ilumine meus tios, ilumine meus primos, ilumine meus irmãos, meus filhos. E continue assim. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa é uma oração de proteção. E é uma oração de entrega. E vamos terminar lendo esse versículo que a Cíntia vai ler para nós neste momento. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Lê de novo e mais alto. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Peraí. O que Jesus disse? Ele é a luz do mundo. Continue, por favor. Quem me segue não andará nas trevas. Peraí. O que ele disse? Quem me segue não andará nas trevas. Se você não quer andar nas trevas, e está difícil, o caminho é Jesus. João 14, 16. Continue. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Se você não tem luz, não está entendendo como sair ainda dessa situação, é com Ele, é com Deus. A nossa força pode fazer muito, mas não pode resolver tudo. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. É para vocês levarem essa vela aqui. Eu quero que vocês coloquem em algum lugar, que vocês vejam ela. Um dia se acabar a energia, vocês vão acabar precisando dela. Vocês usem. mas se não acabar a energia, se não acabar, que você veja ela. Coloque no lugar estratégico, onde você vai ver ela. Mas quando você vê, você lembrar assim ó, eu sou a luz do mundo. Eu sou luz. Eu não sou perfeito, mas eu fui nascido para iluminar, para ajudar as pessoas. E se eu errar? Erra. Todo mundo erra gente. Erra Daniel. Errou. Conserta. Pede perdão. E caminha novamente. Eu sou a luz do mundo. Amém? Amém. E para finalizar, as lembrancinhas aqui. Daniel vai distribuir. Tem um papelzinho aqui, convite especial para você. Você vai pegar uns 3, 4 ou 5. Olha você. Olha você.